Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus E todos saberão Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Vou cantar quão grande é o meu Deus E todos saberão Quão grande é o meu Deus Porque o meu Deus é grande Porque o meu Deus é grande Cristo deu a sua vida O seu sangue escondida A olhar seu amor Seria assim, capaz de abrir as braças e dizer Meu filho, eu preciso de você Com os braços bem abertos Estudarão sua vida O seu sangue esconderá A olhar seu amor Vem, meu filho Vem sem paz Te demora Com os braços bem abertos Eu morri pra te salvar Com os braços bem abertos Eu estou a te esperar Vem, mas eu venho aqui A primeira, a primeira cantilha Ah, já ouviu você Alguém mais dessa filheta Deixa alguém mais levantando E fala, não Vem, então o sexto dia E depois que eu lembro E quando terminou Olhou muito bem Tudo era muito bom Jesus ficou feliz Com tudo que o fez E os anjos tentaram abertar 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 É só, 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 só aqui que vamos, tá? Próximo aqui, desse lado Alguém lá do fundo? Não, aqui? Pois não Esperança é Jesus Esperança é Jesus Ele é o caminho A esperança é Jesus Nossa luz entre os filhos Nossa esperança é Jesus Ele é o caminho A esperança é Jesus Onde o mundo pode achar solução Esperança é Jesus Esperança é Jesus Esperança é Jesus Uma grande torre Uma grande torre foi construída Na cidade de Babel Era muito grande E sua altura Era pra chegar ao céu Mas quando Deus olhou Para a grande construção Ele viu que muitos homens Era um monte de coração Babel Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah, é um pouquinho. Assim, eu já estou. Comigo, por favor? Ih, o que é isso? O que não fez é chato. Oh, vamos aqui para esse lado. Ai, eu ia sentir aqui, só um pouquinho. As marcas que eu não via. As marcas que eu não via. Não foi, não foi. Fala. Meu Deus me explica esse amor. Meu Deus me explica esse amor. Estou a vida livre. Meu Deus me explica esse amor. Um pouco dela muito curtinha. Pois não. Hum. Ih, lá lá. Que tarde tivesse que eu menos sofrer. Ah, é isso. Eu amo essa barra. Vem, Senhor Jesus. Agenção Vem nos céus e salve, nas mãos e nos risos, em nosso meu castigo, o rei natal. Vem nos céus e salve, nas mãos e nos risos, em nosso meu castigo, as mãos e nos risos, em nosso meu castigo, o rei natal. Essa dá pra todo mundo cantar comigo, não? Outro dia? Outro dia sentada na beira da escada, lá no horizonte avesquei o infinito. Muito tristeza, se eu não sou, o deixador. Oceano de estrelas tornou-se em céus. Oceano de estrelas tornou-se em céus e salve, nas mãos e nos risos, em nosso meu castigo, as mãos e nos risos, em nosso meu castigo, as mãos e nos risos. Oceano de estrelas tornou-se em céus e salve, nas mãos e nos risos, em nosso meu castigo, as mãos e nos risos, em nosso meu castigo, as mãos e nos risos. Mais aqui é uma tira-tira.